Galerinha, aqui é o Maxwell Silva, aqui é o Ola Se inscreve no canal e dá forcinha pra dupla aí, vamos lá? Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Viro a cara, fingo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque mude medo de te perdoar Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, e você nunca Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer E é, sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer